Eu quero que você passe aqui, e a igreja de Deus vai orar pela serva do Senhor Aleluia, nós vamos levantar nossas mãos assim Pai, nós liberamos sobre a tua filha uma palavra de bênção Para que ela mais uma vez, Senhor, seja usada nas tuas mãos E nós prometemos que a honra, a glória e o louvor é só pra ti Porque só tu és digno Usa o teu vaso para edificar a tua igreja Em nome de Jesus pedimos, amém Graças a Deus, eu sou da nova igreja com a paz do Senhor Jesus Te convido de imediato a abrir a tua vida no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João, capítulo de número 4 Quero glorificar e exaltar publicamente o Senhor Deus da minha vida Por essa oportunidade maravilhosa que Ele me dá De mais uma vez estar trazendo uma palavra da parte dele pra sua igreja Quero dizer muito obrigado pro meu pastor, pro minha pastora Por acreditarem em mim desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja Como nem eu mesmo acreditar em mim Louvado seja o nome do Senhor pela vida da irmã Isadora e da Maria de estarem aqui Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja agradecido e louvado mais e mais se possível nesse lugar, essa noite João, capítulo 4 A partir do versículo de número 5 Diz a palavra do Senhor Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar Perto das terras que já coberam seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem Aceitava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus Dada de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo um judeu, pedes-lhe beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como samaritanos Replicou-lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus E quem é que te pegue Dada de beber, tu me pedirias E ele te daria água viva Respondeu-lhe ela Senhor, tu não tens como que tirar E o poço é fundo Onde, pois, tens água viva És tu, porventura, maior do que Jacó O nosso pai que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E assim seus filhos e seu gado Afirmou-lhes Jesus Quem beber dessa água Tornará a ter sede Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Uma fonte a jogar Para a vida eterna Pode tomar teu assento E glorificando o nome do Senhor Pega minha Bíblia Após a morte do rei Salomão Aconteceu a revolta das tribos de Israel Que ficou conhecida como o Sismo O reino foi dividido em duas partes O reino de Júlio